Arrumando a escrivaninha comigo. Bom, gente, eu comecei tirando esses livros, esses cadernos que estavam em cima da escrivaninha. Eu limpo a escrivaninha com álcool em gel mesmo. Aí eu comecei passando um paninho nela e tirando tudo que tinha dentro da gaveta, gente, que tá imunda, cheia de cabelo. Passei álcool também pra limpeza, organizei esses papéis que ficam dentro de uma pasta aqui em casa. Aí eu voltei tudo pra gaveta, quando tudo tá limpinho, nossa, gente, é perfeito quando tá tudo numa limpeza só. Guardei tudo aí de novo, então, coloquei a capinha do celular. Aí eu fui pra segunda gaveta, que é onde fica tudo de papelaria aqui em casa, né? Na verdade, no meu quarto. Aí eu passei álcool em gel também, limpei, passei o paninho e tudo certo. Daí eu guardei esses papéis que eu falei pra vocês, que a gente guarda numa pasta aqui em casa, né? Guardei tudo certinho, fechei, coloquei tudo que ficou pra fora, que foi a agenda, papel, essa plaquinha, coloquei o estojo de novo, que tá cheio de caneta. Coloquei minhas fitinhas aí e organizei tudo certinho, por mais que pareça uma bagunça, tá organizado. Voltei tudo pra escrivaninha e foi isso. Tchau. Tchau.